Amor, me ajuda aqui com as compras. Amor, agora não dá. Carlos! Vizinha, posso ajudar você? Ai, tenho certeza? Claro! Obrigada. Deixa que eu leve alguma coisa. Não, não precisa. Vamos lá. Obrigada. Obrigada, gente. Não tem de que, vizinha. Quando precisar é só bater na minha porta ali. Tá bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa. Olha isso aqui, que delícia. Do jeito que eu gosto. Amor, tá bonita? Pra ser bem sincero, eu não gosto da maneira como você se veste. e essa maquiagem, sei lá, tá bem feia. Obrigada pelos elogios. Eu vou sair pra fazer compras, tá? É, tá. Vai lá. Vai logo, hein. Oi, vizinho. Oi, vizinho. Tudo bem? Oi, tudo bem. Onde você tá bonita? Aonde você tá indo? Obrigada. Eu tô indo fazer compras. Eu tô indo fazer compras. E seu marido? Não vai com você? Ah, não. Mas eu já tô acostumada. Ele nunca vai comigo. Se você quiser eu posso ir junto. Não vai te atrapalhar? Não. Eu tô de folga, não tô fazendo nada. Ai, então vamos. Vamos. Você acredita que uma vez o prédio pegou fogo? Nossa, sério? Uhum. Nossa, tá uma correria. Eu acho que você precisa me dar a mão pra você não cair mais. Acho melhor. É. Ué? Cadê as compras? Ai! Eu acreditei, não tá? Você tá agredida? Você tá esperando o quê pra ir lá buscar? Vai logo. Tô com fome. Quero comida. Tô indo. Tô com fome. Até que me sinto veio me visitar? Ai, amiga, que saudade. Que saudade que eu tava. Sim. Nossa, amiga, você tá tão bonita. O que você fez? Ah, eu só passei uma corzinha nos lábios. Hum, arrasou. Obrigada. Mariana, eu preciso falar com você. Essa daqui é a Silvia, minha amiga. Lembra dela, amor? Lembro. Tudo bem, Carlos? Vamos, eu preciso falar com você. Entendi. Adriana, eu já falei pra você não ficar andando com esse tipo de gente. Ai, amor, o que que tem? Ela é minha amiga. Ela é pobre. Fala assim, fala baixo, ela vai ouvir. Não tô nem aí se ela escutar. Manda ela embora logo, vai. Para com isso, Carlos. Vamos entrar, amiga. Vamos. Ai, amiga. Eu não aguento mais o Carlos, sabe? Mas o que aconteceu? Ai, eu tô tão feliz. Sério, amiga, mas o que ele tá fazendo? Ele tá te maltratando? Tá te batendo? Não, me bater ele não me bate, mas ele me proíbe de fazer tudo, sabe? Esses dias eu vi ele vendo fotos de outras mulheres na internet e me comparando, sabe? Nossa, amiga, isso é horrível mesmo, meu Deus. Mas enfim, chega de falar dele. Me fala, como é que você tá? Ai, amiga, eu tô na mesma. Tô solteira e jogada pra titia. Nenhum contatinho eu tenho, acredita? Mas, meu Deus, você era tão namoradeira na época da faculdade. Pois é, pra você ver, as coisas mudam, hein? Mas, amiga, não tem uma cervejinha, um vinhozinho, não? Ai, tenho sim. Já até deixei separado. Sabia que tu ia pedir. Um brinde à nossa amizade. Um brinde. Ai, amiga, eu queria tanto fazer uma viagem, sabe? Tirar um tempo pra mim. Aqui em casa eu faço tudo. O Carlos nunca faz nada. Nem pra ele me elogiar, ele me elogia. Às vezes eu não sei porque eu tô casada. Ai, amiga, é verdade. Nós mulheres gostamos de elogios. É, nem me lembro como é isso. Mas, amiga, você ama o Carlos? Eu amo, mas eu sinto falta de ser valorizada, sabe? De ter alguém que me trate bem. Tem horas que parece que eu nem existo nessa casa. Ele fica só mexendo no celular ou vendo jogo. Ai, amiga. Mas, sabe, vamos falar de coisa boa? Vamos falar da nossa amizade, da época da faculdade. Aliás, amiga, eu tenho um amigo da época da faculdade que mora aqui, ele é seu vizinho. O que você acha de a gente chamar ele pra ele tomar um vinho aqui com a gente, conversar? Ai, amiga, acho melhor não. O Carlos pode chegar e achar ruim. Amiga, achar ruim nada. Você falou agora que ele não tava nem ligando muito pra você. Você acha que ele vai se importar? Verdade, né? Pode chamar sim. Sim. Só vou fazer uma ligação aqui. Oi, Beto. Tudo bem, amigo? Você não vai acreditar. Eu tô aqui na casa da minha amiga, da Marina. Ela é sua vizinha. O que você acha de vir aqui com a gente tomar um vinho? Conversar? Tá bom. Tá. Ele vai vir, amiga. Ai, perfeito então, amiga. O que você acha de a gente planejar aquela viagem juntos? Eu queria tanto. Ai, amiga, acho ótimo. Com licença. A porta tava aberta, eu fui entrando. Amigo, que bom que você veio. Tudo bem? Quanto tempo? Ai, que saudade. Deixa eu te apresentar. Tudo bom? Essa aqui é minha amiga. Não precisa nem nos apresentar, a gente já se conhece. É verdade. Ai, então seu nome é Beto. Isso. Tudo bem? Como é que você tá? Ótima. Pra não vir de uma rosias, eu trouxe um vinho pra gente tomar ele. Ai, que bom. Então já vamos abrir, já vamos tomar. Vamos sim. Posso deixar aqui? Ai, mas antes vamos fazer um brinde? Ai sim. Bora. Ai, pega aqui na taça, amigo. Obrigado. Ai, deixa eu tirar uma foto nossa. Olha, tem um lugar lindo meu pra você ver. Palhaçada essa daqui. Carlos. Que bom que você chegou. Eu... Queria falar com você. Esses daqui são meus amigos, tá? E eles tão me fazendo feliz, coisa que você não faz há muito tempo. Manda eles embora agora. Não. Se alguém vai embora daqui, esse alguém é você. Esqueceu que essa casa é minha? Sou eu quem pago as contas. Vai embora. Você tá se esfregando nesse cara aí? Eu vou quebrar a cara dele. Sai da minha casa agora. Eles são meus amigos e eles tão me fazendo muito bem. Coisa que você não faz. Vai embora. Você não vai ficar assim não, hein? Você vai ver. Vai ficar tudo bem. Amiga, calma. Eu tô aqui. Vai ficar tudo bem. Eu tô aqui. Expão, eu tô aqui. Legenda Adriana Zanotto